Não se saiu da memória Não se caça a justiça e a brincadeira E porquê vai ser tão lindo Que contar-lhes esta história Oh, senhor guarda Não leva a mar Porque está bem Não é só o tal e tal Oh, senhor guarda Não já vem Nós somos muito E olha o ânimo que ela tem Oh, senhor guarda Não leva a mar Não se caça a mim Não leva a cara Oh, senhor guarda Deja lá, mano Vamos casar Com o que eu fui do queixo vale E a vida Bom dia e noite Eu não queria passear E farei o carro Mesmo à beirinha do mar Com o ar da praia O desejo de ir à costa E a pica do que ela Deu em que a mostra Mas no mês Surge o mar A besteira E logo disse Oh, que a batonha é esta Eu me mantenho Em todo o ente Regressei Pedi-me para tudo Para não desplazar a peste E agora Oh, senhor guarda Não leva a mar Porque está bem Não é só o tal e tal Oh, senhor guarda Deja lá, bem Nós somos dois Olhe o olho Que ela tem Oh, senhor guarda Não leva a mar Mas o deste Desce é muito marcado Oh, senhor guarda Deja lá, bem Vamos casar A vida E o que eu fui do queixo vale E o que eu fui do queixo vale Oh, senhor guarda Até lá Vós faz Ai, pois Corza brata Descafеть É mental Sempre Pronto É sol Descafíde É sexual Que a pigu Pode continuar E agora Então A Folha Fria, a Ribeira, a Folha Fria que o Sol agradeceu. Ela aleém, a Feiteira, do Poderém das Gentes Inc. Descarpente-se o abertal, de broilhos e lençóis. Descovidas de chumar a frareza deu à aula. Descarpente-se o abertal, de broilhos e lençóis. Descarpente-se o abertal, de broilhos e lençóis. Descarpente-se o abertal, de broilhos e lençóis. Cabalho! 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 Agora de todos, já que estamos no Real Pica, temos que ir a esta, esta obrigatória. Música 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 Oh Maria Leal Aqui só pra ti Oh Maria Leal Aqui só pra ti Beguei Oh Maria Leal Aqui só pra ti Oh Hoje Maria Leal Aqui só pra ti Música Valeu, graças, balanha.